e Alô, você que sintoniza a programação da Vale TV está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo, nosso encontro de segunda a sexta-feira, sempre trazendo pautas de interesse das comunidades que sintonizam a nossa programação pelo canal 14 da Anete Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha, Sapiranga, canal 6 da Anete São Leopoldo e, claro, em todas as nossas plataformas digitais. Já estamos aí no nosso Facebook, na página da Vale TV, está aí a live do programa de hoje, assim como no canal do YouTube, também você pode compartilhar e assistir quantas vezes quiser, enviar o link para quem você quiser do programa nesta terça-feira. Agradecendo o Vitor e ao Bruno, que estão aí na Central Técnica, dando todas as condições para a gente poder chegar com qualidade até você e, claro, agradecendo aos nossos parceiros que acreditam no sucesso do nosso programa e estão conosco aqui de segunda a sexta-feira. A liberdade de movimentos está no DNA da linha Activita, que alia as principais tendências da moda esportiva com tecnologias avançadas que promovem uma incrível sensação de bem-estar. A Activita compartilha com mulheres e homens uma moda inteligente, que reúne as principais tendências e tecnologias de conforto para produções casuais e, ao mesmo tempo, para produções de treinos. Então, adquira a Activita, tanto para a qualidade dos seus pés, quanto a linha esportiva em roupas, para você praticar o esporte que desejar. Mercator Feiras e Eventos, tudo novo de novo, na Zero Grau, feira de calçados e acessórios, onde estaremos lá em Gramado, fazendo a cobertura, 20, 21 e 22 de novembro, lá no Centro de Eventos do Serra Parque, em Gramado, as novidades outono, inverno, estarão sendo apresentadas e você vai conferir tudo aqui pela Vale TV, com o nosso Estação Hamburgo, sendo feito direto lá dos pavilhões da feira, quanto com o nosso projeto Calçados S.A., o programa da Vale TV, que dá uma atenção toda especial ao setor colírio calçadista. JG Serviços, segurança, monitoramento, zeladoria, limpeza e jardinagem, condomínios, empresas e residências, protegem o seu patrimônio com a equipe da JG, limpam o seu patrimônio com a equipe da JG, uma empresa especializada nessas duas áreas, atuando há mais de 24 anos do mercado e trazendo a você o que há de mais moderno em tecnologia para a segurança do seu patrimônio. Sebratel, global como a internet e gaúcha como você, Sebratel, é mais velocidade na sua internet, inclusive para você acessar as nossas redes sociais e conferir os conteúdos gerados diariamente aqui pela equipe da nossa Vale TV. E conosco ainda, Societax. Precisão em gestão tributária é com a equipe da Societax, especializada em consultoria empresarial e tributária, focada em aumentar a competitividade e performance de seus clientes por meio de uma atuação multidisciplinar que equilibra conhecimento setorial e especialização técnica, prestando serviços tributários pontuais e adequados ao perfil e à demanda de cada cliente. Faça contato sem compromisso nenhum pelo 5132736821, a equipe vai avaliar a sua empresa, se há necessidade da ação da equipe Societax, siga lá no Instagram, arroba Societax, diariamente informações para você e orientações. Vitor, por gentileza, presente a qualificadíssima bancada e bela bancada da noite de hoje, estamos no mês de outubro e a gente sempre lembra da campanha Outubro Rosa, por isso que a gente fez questão aqui de chamar as meninas da Liga Feminina de Combate ao Câncer da cidade de Voti, para divulgar, claro, a campanha Outubro Rosa e outras ações que elas diariamente desenvolvem lá na cidade de Voti. Eu costumo dizer sempre, não só ao paciente, mas sim a toda a família, porque acaba envolvendo toda a família numa questão quando atinge o câncer em um ser humano. Automaticamente reflete em toda a família e a Liga tem essa atenção, essa preocupação. Ela é a nossa vice-presidente da Liga de Voti, Claudete e outros. Boa noite, bem vinda. Boa noite, Claudio, demais colegas. É sempre muito, e é sempre muito bom estar aqui, né? Quando vem outubro de novo, eu estou chamando vocês, né? É verdade. Impressionante, né? Isso foi ontem, né? Semana passada, sei lá, e a gente ia dar de volta de novo. E bom, né? Sim. Muito bem, é bom. A gente está podendo trazer para as pessoas o trabalho que vocês fazem voluntariamente. Não estou esquecendo de salientar isso. Sim. Ela é a diretora social da Liga Janosa Palmeira, seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, Claudio, boa noite a todos que nos vejam, assistem, né? A TV e nós estamos aqui hoje, assim, olha, com o coração cheio, porque iniciando outubro rosa, é o outubro mais importante dentro dos propósitos das ligas, né? Femininas, né? De todo o Brasil, né? Tem uma liga nacional, depois a liga regional, né? E nós somos apenas, assim, um braço, né? Um bracinho, mas um bracinho importante dentro do nosso município de Voti. Muito bem. Ela também é diretora da Liga, atua ali no assistente, assistencial, né? Diretora do assistencial, Gessy Moraes, também está lá diariamente atendendo aí as pessoas da cidade de Voti. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Sou Cláudia, a bancada e quem nos está assistindo. Sim, eu faço parte do, sou diretora do assistencial e a gente atua lá terças e quintas de tarde. Sim. Nosso atendimento é das 14h às 17h e sempre estamos à disposição de quem precisa dos nossos, da nossa ajuda, né? E o mês de outubro está aí de novo para nós termos vários dias de muito trabalho, de prevenção, principalmente prevenção, né? Isso aí. Muito bem. Ela é uma ex-paciente e automaticamente, conhecendo o trabalho da Liga, recebendo, né? A assistência da Liga, virou uma voluntária, porque a gente se apaixona por aquilo lá, né? Não tem como. a Márcia Bart, seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer para mim estar aqui, né? De paciente, agora sou voluntária e é muito gratificante todo esse trabalho da Liga. Só estando lá dentro para ver o quão importante a Liga é na vida das pessoas que precisam, que passam por um câncer, como eu passei. É gratificante demais. É nessas horas que a gente vê a importância do trabalho que elas fazem, né? Tanto é que eu disse, eu quero ser, eu sou eternamente grata à Liga, né? Sim. E eu quero ser uma voluntária para o resto da minha vida. É o que eu digo também, ser voluntária até fechar os olhos. Na verdade, todas tiveram alguma coisa? Eu tive. Também? Também disse? Não, não, eu não. Tu não teve? Não, não tive. Então na bancada aqui apenas a Gessi que não teve? Não, eu não tive, mas eu tive câncer na família. Aí conheceu a Liga e se aproximou e não largou mais. É, depois eu trabalhava numa empresa, né? Depois quando eu me aposentei, eu fui sendo voluntária física lá, mas antes eu era voluntária... Doadora? De eventos, né? De eventos e ajudava em outras, mas depois eu me tornei uma voluntária lá que pegou. Permanente. Permanente. muito bem. Claudete, quantos anos já de Liga? 25 anos, aniversário da Liga. É esse mês, não? Não. Ou foi mês passado? Foi em setembro, né? É, a gente fez aniversário. Comemorou os 25 anos? Desde que iniciou que tu tá junto? Sim. E tu teve o câncer antes disso? Não, não, depois. Foi depois? Durante, no caso. Ah, tu já estava na Liga? Sim, sim. Eu faz 10 anos que eu tive o câncer e eu tô na Liga desde que iniciou, 25 anos. Tu vê, tu já estava lá. Como é que pode? Sim. Porque geralmente, né? Você vai acabar se aproximando quando tem. Não, não. Isso é procurar Liga. Eu, assim, ó, foi praticamente um terço da minha vida que eu já dedico a serviço voluntário, né? E é muito gratificante. Quem não o faz, é bom procurá-lo com um serviço pra ajudar as pessoas. É. Eu digo sempre aqui no programa que é uma picadinha, né? É uma picadinha do voluntário. Deixa-se ser picado pelo voluntário que nunca mais você vai mudar a sua vida. É. Porque isso é tão gratificante que faltam palavras pra explicar a satisfação que a gente tem e ajudar ao próximo. Mas é outra coisa que eu digo quase que diariamente aqui, né? A maior missão na nossa vida é auxiliar ao próximo. E é nesses momentos que a gente vê. Já, Lúcia, como é que tá a programação? Eu tô vendo a tua agenda aqui lotada durante todo o mês aqui. Ah, sim. Nós estamos com a programação bem recheada. Isso é uma programação provisória, porque quando inicia o mês, de outubro, as empresas já começam a entrar em contato, às vezes assim, olha, a correria do dia a dia, eles não se programam e de última hora vem pedir uma palestra, agendamentos, né? De exames. Então, o que que nós temos pra esse mês de outubro? Nós já estamos com 13 eventos agendados, tá? Desde a nossa primeira participação, que é aqui, né? Nessa noite. E também teremos esse final de semana o segundo Festival da Cachaça de Iboti, que desde o primeiro festival do ano passado, a Liga, mais a APAI, mais o Hospital de Iboti, foram convidados para serem parceiros, porque haverá, né? Uma gastronomia envolvida com a harmonização das três cachaçarias de Iboti. E a gente vende, então, esse ano, né? Hambúrguer e pizza, que serão feitos com as cachaças, harmonizando, né? E a Liga, então, participa esse ano, vai ficar lá junto com o pessoal da Escola Gourmet aqui de Novo Hamburgo, tá? E aí, toda a arrecadação, né? Dessa venda, ela é dividida depois nessas três entidades. Então, nossa participação, mais uma vez, assim, no Festival da Cachaça, o ano passado já foi sucesso, esse ano, com certeza, será também. Começa agora no próximo final de semana e depois no outro final de semana. São dois finais de semana. Os dois próximos, né? É, os dois próximos, né? Isso é um dos eventos, né? Que a gente vai participar, depois a gente tem os eventos que são das empresas, né? Nas prefeituras, porque a gente também auxilia o pessoal de Presidente Lucena, São José do Hortêncio e Lindolfo Collor. Então, a Liga de Iboti não é só a Liga de Iboti, ela atende também essas outras cidades, né? E que nós temos tido, né? A GC, como diretora aqui do assistencial, tem nos passado que a gente tem tido bastante demanda dessas cidades, né? E no dia 7, a gente vai estar em Presidente Lucena, convite da prefeitura, que eles vão fazer, então, a GC depois pode falar mais um pouco sobre isso, né? Onde se dará, então, os agendamentos e a gente faz também, leva os nossos produtos, né? Exato. A gente leva os bonés, que é uma coisa que a gente mandou fazer esse ano, a gente leva camiseta, guarda-chuva, quer dizer, tudo, tudo a gente trabalha para reverter em verba para a Liga. E nós temos, então, eu vou mostrar aqui, não sei se pode, aqui eu acho assim, retinho, né? A nossa ação entre amigos, que o Cláudio é o nosso convidado lá para o dia 6 de dezembro, de estar fazendo essa live, né? Do sorteio. E ela pode ser adquirida, pessoal, a 15 reais o número, lá no nosso Instagram, que é arrobaligivoti, pode ir lá no direct e a gente está fazendo a venda dos números, tá? Esse ano, nós vamos fazer diferente, nós vamos dar os prêmios em dinheiro. O primeiro prêmio, 5 mil reais, segundo prêmio, 3 mil e o terceiro prêmio, 1.500. Então, assim, ó, para dezembro, né? Isso é uma coisa bem legal, né? Apresentando de Natal, mãe. Com certeza, né? Então, vamos, vamos estar focados aí nessa ação entre amigos, que é bem importante para a gente arregatar, arregadar os fundos, porque agora em outubro, Rosa, nós temos um gasto bastante significativo, porque nós chegamos perto de, às vezes, 400 atendimentos, tá? Depois, nós temos o Portas Abertas, que vai se dar lá no dia 26 de outubro. A Liga vai abrir as portas o dia todo, esse ano, né? Porque também vai fazer os agendamentos. Depois, a nossa diretora do assistencial, Jessy, vai explicar um pouquinho sobre isso, o que é necessário e quais são as pessoas que serão atendidas na Liga, né? Aí, nós temos parceria com o CDL também, que esse ano está fazendo uma palestra, o CDL e Boti, Estância Velha, e vai ser em Estância, no dia 31, que é o fechamento, então, do Outubro Rosa, com uma palestra para as mulheres, tá? E nós temos as empresas. Então, nas empresas, a gente leva a palestra, a gente leva, muitas, às vezes, conseguimos profissionais, esse ano, a gente já conseguiu, então, até doutores e doutoras para podermos acompanhar, né? Mas isso a gente sabe que é bem complicado, a agenda deles, né? Mas, assim, com boa vontade, eu acho que a gente dá um passinho para as coisas acontecerem, né? E nós estamos abertos aí, ó, para receber, então, né, essa demanda e trabalharmos. O grupo da Liga é um grupo, não é um grupo grande, tá? É um grupo pequeno, mas é um grupo muito trabalhador, mulheres engajadas, muito engajadas, e que se preocupam muito, né, com o próximo, já não é de se dizer 25 anos trabalhando, né? Em função do próximo, esse ano a gente teve, então, a nossa Noite Italiana, que foi muito legal. Quem quer saber um pouquinho mais, vai lá no nosso Instagram, Facebook, mais no Instagram, porque ele é mais interativo, né, o Instagram, ele é mais dinâmico e tal. Então, as coisas funcionam melhor lá no Instagram, tá? Arroba, liga e voti, lá no Instagram. Maiores informações, então, eu acho que a nossa diretora do assistencial pode dar. Jessi, como é que vai ser esse encontro lá no sábado? Vai ser, primeiramente, de muita informação, orientação para a comunidade de Presidente Lucena, é isso? No dia 7, agora, no sábado, sim, eles têm lá, eles fazem um outubro rosa do município. Então, eles nos convidam, né? Vai ser lá no Parque de Eventos? É, vai ser lá no Parque de Eventos. Junto à Câmara de Vereadores, onde realizamos a nossa Chimier Fest. Isto, na Chimier Fest. De 10 a 15 de novembro, já bota na agenda. E, assim, daí nós vamos para lá, né? A gente faz uma equipe, onde fizemos agendamentos, mediante a requisição, a pessoa que precisa. É bem prevenção, por enquanto é a prevenção. Aí, a Liga vai estar dando a mamografia, perante a requisição pedida pelo médico. E, se houver algum indício que precise averiguar, que tem um nódulo, um tumor ou algo assim, que vai precisar de outros exames, a Liga também se prontifica a dar esses exames. Aí, eles vêm nos procurar, depois o resultado, e a gente faz, então, o cadastro da pessoa, né? E ela vai, se precisar fazer biópsia, tudo isso é pago pela Liga. Tudo isso nós é que proporcionamos para eles. Isso vindo pela Prefeitura. E, em outros eventos também, é a mesma forma que a gente vai para as empresas, que nem a Janusa falou. Então, também, ali, normalmente, eles passam primeiro no posto de saúde do município deles. E, quando o médico pede, então, as requisições dos exames que precisam. Mas, lembrando que a mamografia é a... Como é que se diz? Carro-chefe. O carro-chefe que precisa ter, né? Sim. Precisa fazer primeiro a mamu quando tiver mais que 40 anos, ou tiver menos que 40 anos, quando o médico achar necessidade que tem que fazer, né? Quando já tem indícios, né? No autoexame que fazem, então, o que precisa, né? A questão da importância do toque, né? Do toque. E, eu posso dizer que, assim, nesses eventos, em outubro rosa, aparecem muitos casos. Muitos casos de câncer. Em pessoas jovens. Jovens? Jovens. Boa, beleza. Márcia, eu sei que deve ser um pouco complicado tocar no assunto, né? Mas, é possível reportar para a gente como é que aconteceu? Como é que tu descobriu? Bom, eu descobri, quando eu simplesmente fui coçar, e eu senti uma bolinha, né? Daí, eu fui, chamei uma amiga minha que é enfermeira, né? Eu nunca esqueço, foi num feriado, né? Daí, eu chamei a minha amiga, e daí ela olhou dela, ela, eu acho que tu vai ter que ir num médico. Daí, eu consegui logo um médico, né? Sim. Na prefeitura, consultei, ele me pediu um exame. Eu fiz o exame, apareceu que era um simples cisto. Não era algo muito preocupante. Porém, era para mim observar durante uns três meses e qualquer coisa voltar. Só que em um mês e pouco, eu senti que aquilo aumentou e ficou diferente. Aí, eu voltei. Daí, foi aí que ele me indicou para mim fazer a mamografia, porque eu só tinha feito uma ecografia, pelo fato da minha idade, né? Que eu tinha 37 anos, que mamografia era mais indicado a partir dos 40 anos, né? E daí, eu fiz a mamografia, fui na liga. Nunca esqueço, o dia que eu cheguei lá, a Gessi me atendeu. E daí, eu fiz os exames e ali já o médico disse, tu vai ter que fazer uma biópsia, né? Daí, começou a minha correria, né? E daí, no dia 3 de setembro de 2021, veio o resultado que era um carcinoma, né? Daí, começou a minha luta. Mas, graças a Deus, estou aqui, praticamente em remissão, né? Só em acompanhamento, né? Depois de dois anos. O meu tratamento agora é só hormonal. Eu tomo um bloqueador hormonal pelo fato de ser um câncer que eu tive, que era de hormônios, né? E a liga me acompanhou, me ajudou muito, né? E daí, por isso que eu estou aqui agora, de paciente para voluntária, né? Você percebeu, na pele, como se diz, né? Sim, eu passei, exatamente, né? Nesse momento. A liga foi muito importante. No início, a liga me ajudou bastante nos exames. Se eu tivesse que esperar pelo SUS, aquela vez, ia demorar um pouquinho mais, né? Então, a liga, eu adiantei os resultados através da liga, né? A liga foi muito essencial para mim. Para mim, diagnosticar logo, né? E começar. Senão, eu poderia demorar um pouco mais e poderia ser mais complicado o tratamento, né? Exatamente. Porque foi mais precoce, eu já descobri logo. Eu não demorei os três meses que o médico falou, né? Fui antes já. Ele já me pediu para fazer a mamografia. Na mamografia, já apareceu. Daí, na mesma semana, já fiz biópsia, tudo. E o tratamento começou. Claudete, daí a importância do quanto antes iniciar, né? Tá aí a prova. A Márcia está aqui de prova. Mais uma prova. O quanto antes iniciar. Com certeza. E outubro rosa, ele é assim, ó. O mês, não é que não tenha o ano todo, mas é o mês que é mais trabalhado em cima, disso, do câncer de mama. Porque é o ano todo que ele aparece, é o ano todo que qualquer câncer aparece, mas aí tem os meses, que nem novembro, né? Novembro é da próstata, é mais trabalhado em cima disso. Mas em outubro aparece muitos casos, que daí as pessoas, elas ficam mais atentas, né? E elas vão atrás de diagnóstico, de quem já acha que já tem alguma coisa, né? Tira limpo. E as pessoas, muitas vezes, já só de fazer o exame de diagnóstico, né? Exatamente. Eu acho que já nos usa essa questão da prevenção, que é o que vocês, né, diariamente, praticamente fazem lá. E é principalmente nesse mês de outubro. E por isso que eu fiz questão, né, de iniciar o mês já chamando vocês. Assim como veio essa semana ontem, estava aqui conosco a Cris, de instância. Essa semana vai estar com a gente também, o pessoal da Liga de Novo Hamburgo, enfim. É a hora de fazer o alerta, e nós, como veículo de comunicação, temos que fazer isso. Com certeza. Eu acho que é a união, né? É a união de vários braços para poder chegar num propósito comum, né? Que é a saúde e a cura dessa doença, que ainda tem muito que estudar, apesar de que as chances de cura aumentaram imensamente, né? Eu acompanho vários doutores nas redes sociais ali da Liga. E, por exemplo, o câncer de mama aumentou drasticamente a cura. Passou de 90%. Então, assim, ó, por quê? Porque estão precocemente, né, se cuidando. Eu acho que outubro é importante, porque na correria do dia a dia, a mulher, às vezes, tem mulheres que esperam outubro para fazer os exames. Porque durante o ano elas ficam, sabe, correm para cá, correm para lá, e daí outubro parece que o martelo vem e pá, é a hora, né? Então, a gente tem se puxado bastante e, assim, ó, a Liga, ela existe... Que bom que fosse só para prevenção, né? Seria ótimo, né? Mas o nosso, vamos supor, nosso gasto maior, né, é justamente tratamento em busca da cura. Então, assim, olha, é complicado. Nós temos, assim, várias parcerias, temos psicólogas, tá? A gente tem profissionais, oncologistas também, que nos assistem, né? Doutor Antonello, aqui de Novo Hamburgo, é o nosso parceirão, né? A gente não tem nem palavras, porque é uma pessoa muito humana, né? Um profissional maravilhoso. E nós tínhamos, assim, muitas parcerias para Porto Alegre, e isso, assim, olha, com a pandemia, com tudo que aconteceu, sabe, tá? Mas ainda temos a doutora Débora Cravo, lá em Porto Alegre, uma oncologista também maravilhosa, que está sempre em contato no WhatsApp com a gente, né? E eu acho, assim, que a gente tem que buscar, sabe? Temos a doutora Isis agora, né? Que é uma ginecologista, que atende presidente Lucena. Presidente Lucena. Também está sendo uma parcerona da Liga, tá? Inclusive, é hoje que vai ter... Amanhã. Amanhã à noite, né? Tem uma programação Mulheres em Foco, né? No espaço do Desenvolver, que é ali em Ivoti, né? Vai ser às 19h30, né? Isso, às 19h30. Às 19h30. Vai estar a doutora Isis também lá para fazer essa conversação aí sobre a questão importante da prevenção. Eu sei que é complicado, a gente... Tanta coisa evoluiu, mas a mamografia, ela continua dolorida e muito incômoda para muitas mulheres, tá? Mas nós não temos outra alternativa. É ainda o exame que vai detectar muitas coisas e a partir dele, então, vai se procurar outros, né? Mas ele é o... vamos dizer assim, ó, é a porta de entrada, né? É a porta que se abre para descobrir se você tem ou se você não tem algum nódulo, né? Que seja maligno ou benigno, mas alguma diferença dentro da tua estrutura mamária, tá? Então, nós mulheres temos essa obrigação conosco de achar um momento de fazermos a nossa mamografia anual, depois dos 40 anos. É isso aí, pessoal. É, o segredo é não deixar só o Outubro Rosa lembrar você, mulher, que você precisa, né? Estar constantemente... Aquela questão do autoconhecimento, que a gente fala muito aqui no programa, em diversas pautas vem essa questão, né? Do autoconhecimento, de você se conhecer, de você saber... A Márcia, no primeiro toque ali... Não, peraí, isso aqui não é... não faz parte de mim, né, Márcia? Exatamente. Tu percebeu que era uma alteração no teu organismo e logo foi atrás. Sim. Quer dizer, essa é a questão, gente. A gente está aqui para lembrar, para orientar, para reforçar essa questão de extrema importância e principalmente nesse mês de Outubro, por isso o Outubro Rosa se destacou tanto e o Outubro Rosa acabou incentivando outras campanhas a nível do ano, vamos dizer assim, né? Temos hoje Setembro Amarelo, o Novembro Azul... Verdade. Cada mês se criou uma cor graças ao Outubro Rosa. É. O Outubro Rosa foi pioneiro, foi pioneiro. Justamente, justamente para ligar, né, a pessoa pensa, o que é isso agora? E a pessoa vai atrás e se informa, né? Exatamente, já sabe. E a mesma situação... As crianças já sabem. Sim. A mesma situação da Márcia, eu tenho uma irmã mais nova que eu, também te diagnosticou um câncer de mama, ela não chegou a ter que retirar toda a mama, mas parcial, e hoje já fazem 12 anos e ela que também sentiu no apalpar. Sim, do toque, a importância é do toque. É. Toque-se, não tenha vergonha de fazer isso, né? Eu acho que, sem dúvida alguma, é de extrema importância no dia a dia, diariamente, afinal de contas, todos os dias você se toca, né? Não custa. E no momento que perceber algo diferente, busque ajuda e as ligas estão aí inteiramente à disposição de vocês para orientar, para mostrar o caminho. Ó, o caminho é esse, o caminho é aquele, para você logo ter esse diagnóstico e quanto mais precoce for o tratamento, mais fácil de você curar. Vamos lá, intervalo, a gente volta na sequência, dando sequência à conversa que estamos tendo aqui na noite de hoje com a Liga Feminina de Combate ao Câncer da cidade de Voti, exclusivamente falando, claro, do outubro rosa, mas das diversas ações que elas realizam o ano inteiro. Hoje em dia, a gente tem acesso rápido a tudo o que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de IPs dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Estamos de volta aqui nos estúdios da Vale TV e hoje falando com a Liga Feminina de Voti. Estamos no outubro rosa, o mês de a gente lembrar as mulheres sobre a importância do toque, sobre a importância de o quanto antes descobrir, combater. Eu sei que é uma doença terrível, é difícil encontrar uma família no Brasil que não tenha alguém já passado, eu perdi a mamãe, por exemplo, devido ao câncer. Quando a gente descobriu o câncer da mama dela, no momento que fomos atrás, ela teve que tirar toda a mama, lembro com detalhes, ela até brincou com a médica, porque a médica deu duas opções naquela oportunidade. Foi descoberto, foi feita a biópsia e aí foi para a questão de organizar a cirurgia. E a médica disse, olha, dona França, eu dou duas sugestões para a senhora. A gente amplia o corte e retira um pouco mais em volta, ou retira tudo e a gente lhe dá a garantia que não vai ficar nenhum sintoma e não vai nem haver a necessidade de quimioterapia ou radioterapia. E ela até brincou, né, que eu estava ao lado dela. Ah, o que mamou até os seis já está com 30, pode tirar tudo. Querida, querida. Eu lembro exatamente, começa na axila, né. São 54 pontos, deu, talvez, claro, que nenhum organismo é igual ao outro, mas enfim, eu estou falando da minha mamãe. Mas, infelizmente, seis anos depois, apareceu na pleura. Aí foi determinante. Aí foi um ano só de luta, né, mas aí não teve mais como. Infelizmente, perdi a mamãe lá em 2004, já vai fazer 20 anos agora, ano que vem, de câncer. Então, por isso que eu tenho essa preocupação, né, e toda oportunidade que eu tenho, e estou num veículo de comunicação, abrir espaço para esse belo trabalho voluntário que as pessoas fazem, eu acho que é de extrema importância e por isso que eu fiz questão de chamá-las aqui no programa de hoje. Claudete, eu acho que ouvir a Márcia até nos emociona, assim, né, porque a gente, nós estamos falando de uma. Se for botar no papel nesses 25 anos, quantas pessoas igual a Márcia, que já foram, né, que passaram pela liga, se perde conta, né. Sim. Não tem como exatamente dizer, ó, Claudete, foram tantas pessoas. Eu sei que vocês têm lá nos registros e tal, né, mas tem muitos que é uma questão, assim, tão prática que nem vai para registro, né. Ah, sim. É muita gente. Você tem noção de quantas pessoas? Acho que a Chessy deve ter mais noção que ela cuida dessa parte. Ah, de quantas pessoas estão em tratamento. Nesses 25, não tem como, né. Nossos 25, não tem como. Atualmente, hoje, quantas são? Hoje, a gente assiste, assim, em torno de 60 pessoas. 60? É. Para uma cidade, lógico, vocês atendem outras cidades, né, mas se for fazer uma pesquisa referente a, pô, a Ivoti não é uma cidade tão grande, né, é um número muito alto. Sim, mas vale lembrar que são pessoas carentes, né, a Liga não atende a pessoa que não seja carente. Que tenha plano de saúde, assim, não tem como, né. É só pessoas em estado de vulnerabilidade social, que não tenha, de fato, condições, né. Sim, é que é assim, eles passam pelo sistema do SUS, né, e como, quando demora demais, né, tipo assim, a Márcia, se a Márcia fosse esperar para fazer os exames que ela precisava fazer pelo SUS, é, ia demorar meio ano, em meio ano, sabe-se lá, como não, né, sabe-se lá, como não, né. Um mês e pouco deu mudança, imagina, seis meses, né. Então, a função da Liga é essa, e eu adoro trabalhar na Liga por causa disso, que a gente pode correr na frente, sabe, eles precisam do exame, ela passa lá, pega o pedido na prefeitura lá, que ela precisa fazer o exame, e a Liga vai antecipar esses exames. Sim. E antecipa praticamente todos, sem olhar valor, porque ela precisa entrar no tratamento logo. E esses exames, eles são, depois eles alimentam ali a, no caso, ela, o sistema do SUS, e não quer dizer que vai ser antecipado as coisas dela, mas outros não têm isso completo, então ela é, logo vai fazer a cirurgia e a químio e o que precisa fazer, né. Quer dizer, isso que é o importante, né, a Liga dá o caminho, dá as orientações necessárias. É, inclusive agora, em outubro, no dia das nossas portas abertas ali, nós vamos praticamente atender só os que estão pela prefeitura, pelo SUS do município. Que entramos em contato com a enfermeira de lá, a secretária, que agiliza isso, e ela vai tirar do sistema do SUS e vai mandar tudo isso. Da fila, né. Da fila e vai mandar para nós, e nós vamos antecipar esses exames. Aí, se, caso der qualquer coisa mais séria, se demora pelo SUS o próximo exame, a Liga vai antecipar também. O que nós não podemos, assim, assumir, que são cirurgias, é óbvio que não, e as químio e as rádio, mas isso já, dizem eles lá, que já é um pouquinho mais ágil, né. A Márcia sabe como, inclusive a Márcia teve que entrar com o processo de, ela chegou a pagar a químio, porque ela não quis esperar. E ela pagou e depois, não sei se ela foi ressarcido com o valor ou não. Não. Mas a minha saúde era o que importava, né. Sim, sim. Eu disse, né, ali, entrou parcelado no cartão, entrou a ajuda da família, e vamos lá, né. O que importava para mim era eu ficar bem, né. Daí eu tive que pagar três sessões de quimioterapia, e após isso eu consegui, via judicial, atendimento no SUS. Porque na minha época, aquela vez, estava demorando muito o SUS. E tinha 29 pessoas na minha frente. E o médico que me atendeu, que foi através da liga, uma consulta, ele disse assim que eu não podia perder tempo. Que o câncer poderia se espalhar na corrente sanguínea e ter metástases e ter outros órgãos. Então, da noite para o dia, eu decidi fazer a quimioterapia com a ajuda da minha família, e eu fui fazer. Tu tocou numa questão muito importante, que eu até sempre cito aqui, né, a questão da família, que é de extrema importância, tanto para o paciente, mas a liga tem essa preocupação, e tu deve ter percebido isso também, né, de trabalhar não só o paciente, mas sim a família toda. Sim, a liga trabalha até a parte psicológica, né, às vezes para o paciente e também para os familiares, né, porque tem pacientes que precisam, né, e o familiar junto, né, porque é uma doença muito... que pega todo mundo, né, não é só a pessoa, a família toda afeta, né, que nem eu tinha filho pequeno, graças a Deus, ele entendeu, sabe, mas tem pessoas que não entendem, né, minha mãe no início ficou meio chocada, né, mas a gente não precisou de psicológico, né, assistência psicológica, mas a gente tem vários pacientes que precisam. Que idade tem o filho? Meu menor tem cinco anos, ele tinha três aquela vez, então ele não entendia muito, então, né, mas se fosse, o outro mais velho tinha 17. Ele ficou meio assim, um pouco no início, mas, nossa, depois ele fazia tudo por mim, né, ele era o homem da casa. Porque é uma novidade, assim, muito, como é que eu vou dizer, diferente, a gente jamais imagina viver uma coisa dessas. É, a gente só via os outros, né, a gente nunca imagina o que vai acontecer com a gente. E eu, então, eu pensava, nossa, eu tenho 37 anos, né, quando eu estava começando a investigar, isso não deve ser um câncer, pode ser só fibrodenoma, alguma outra coisinha, né, não é nada grave. Mas quando veio o resultado, eu nunca esqueço aquele dia, eu estava no trabalho e veio por e-mail o resultado, isso, meu, eu fiquei sem chão. Eu fiquei sem chão e daí eu mandei para o meu médico, daí ele disse, Marcia, isso é câncer? Daí eu, assim, mas é maligno ou benigno, doutor? A gente não entende, né? Dele, assim, Marcia, não existe câncer benigno, é maligno. Tu vai ter que ir urgente para um tratamento, passar pela mastologista, e foi o que eu fiz daí, né, graças à Liga que me acompanhou no início. Eu gostaria de fazer um comentário. Por favor. Que a Liga, agora, no outubro rosa, nós estamos dando a mamografia, que é o carro-chefe, então, que precisa ser o primeiro, ou a ecomamária, ou um atendimento com um especialista de pele, que precise, né, porque nós já chegamos a dar tudo isso no mês de outubro, todos esses três exames, só que começar, tem tanta, tantos pacientes já que, então, a gente vai dar o principal, que nem eu falei antes, e aqueles que precisam, então, de ir adiante, a Liga está de portas abertas para ajudar, para assistir eles, sim, para ajudar, para seguir. De mãos dadas. E outros que, só com a mamu, já vai ver que está tudo ok, que o médico não pede ali, que normalmente, quando tu faz a mamu, se há alguma coisa que, em dúvidas, ali, o próprio exame, o que faz o laudo, o médico já pede, aconselha-se a fazer uma ecomamária. Então, quando acontece isso, eles podem retornar na Liga, e vamos dar esse exame também. Já não já tu comentou sobre a questão do dolorido, né, que, para fazer esse primeiro, seria o primeiro, né, a entrada. É. É o exame fundamental, né, que é a mamografia. Mas, mesmo nos mais modernos, hoje em dia, não tem, continua. Até porque, vamos lembrar, né, é um, é um, muito delicado essa região de vocês, né, quer dizer, eu entendo bem, porque até aos seis anos eu mamei, né, então... Eu lembro, eu lembro com detalhes, viu. Eu tinha um banquinho verde, Claudete, que eu fazia a mamãe sentar nesse banquinho verde. Tu parava de pé ali. Tu sabe, já te contei essa, né. Mamãe senta aqui. Aí, assim, ela não queria sentar, eu dava um punhadinho de açúcar para agradar a ela. Mas que bárbaro, é verdade, Claudete. O que eu quero... Chantagem ainda com a mamãe. Dava açúcar, ela dá leite para mim. Eu quero fazer um comentário, como tu falou, mesmo os aparelhos mais modernos, sabe que eu já senti tanta dor, que eu pensei que tivesse sido machucado, que poderia vir a ser um problema. E agora, o último, eu não senti nada. Sim. E eu não sei se é... Eu fiz ali na Unimed, no hospital da Unimed, e eu não senti nada. Daí, eu não sei se é o aparelho. A moça que me atendeu disse que não, que não deveria doer tanto. Então, eu não sei se é... Não, mas eu acho que... Eu acredito que elas estão... É que já tem uns aparelhos. Elas estão evoluindo, né, Gessi? Sim, com certeza. Até na questão de se aproximar... Até, inclusive, tem pessoal de botida. Ah, não, mas eu não quero fazer no hospital. O hospital de botija já modernizou o aparelho dele também. É uma máquina digital, ela é bem boa dela. Tu lembra do teu? Mas continua doendo. Eu vou te dizer assim, ó... É uma dor tolerável. Não é assim... Eu nunca senti dor. É, eu não... Eu não... Eu não é aquela dor, é um desconforto. Talvez sim. É um desconforto, é uma sensação estranha, mas tudo bem tranquilo. Eu, após a cirurgia que eu fiz, né, aí eu fiz uma mamografia novamente, aí foi um pouco diferente, né, mas foi depois da cirurgia. Antes da cirurgia foi tranquilo, sabe? Mas é uma... Só um desconforto. Mas vale a pena. Mas vale a pena. Com certeza. Com certeza, ó... Tá louco? É uma questão, né? Como é que a minha mãe dizia? O que arde cura é o que a perna segura, né? Sim. Então, é uma dorzinha que tu vai sentir naquele momento ali, mas é necessário. E o mais interessante e o mais importante, gente, é a sua segurança. Ah, com certeza. A partir desse exame tu vai ter certeza, né, Caldante? E mais um comentário que eu vou fazer. Não é só mulher que tem câncer de mama. Mas homens, jovens, não têm idade, também podem ter um câncer de mama. Sim, a Liga... O homem pode se tocar também, pode sentir se tem alguma alteração, né, Gisele? Sim. A Liga teve dois casos já de homens, mama de câncer. E a idade tu não vai lembrar? Um era o mais jovem e o outro é o senhor de idade. Sim. Pega todos. Sim, pega. Não tem idade. Não tem idade. Não tem idade, não tem classe econômica. Não. Qualquer ser humano está sujeito. Sujeito. Então, por isso que a gente está aqui, dedicando um programa inteiro de hoje com a Liga de Voti, para lembrar, para alertar, para orientar as pessoas. Eu me lembro, assim, que desde que eu entrei na Liga, quando começamos com esse Portas Abertas, né, com o Outubro Rosa, sempre teve, mas não tão intenso, né, como é hoje. Ele foi crescendo, né, a cada ano. Então, o que acontece? O pessoal se programa já. Várias pessoas mandam no WhatsApp, ó, Gisele, quando vocês vão fazer esse atendimento? Claro que vamos fazer. Então, o pessoal fica, então, no controle de um ano para um ano. Todo outubro, temos aquelas mesmas pessoas, as mesmas que fazem os exames. Sim. E, claro, vem novos também, né, porque as empresas divulgam o nosso trabalho. Se nós não vamos até a empresa, eles vêm a nós, né, eles sempre mandam no social, eles perguntam. Falando nisso, Janosa, como é que a empresa que queira a visita de vocês lá, não só em Votir, mas na outras cidades que vocês atendem, né, que é Ivotir, Lindolfo Collor, Presidente Lucena e São José do Hortêncio, né? É, sim, são as quatro. Como é que elas podem entrar em contato com vocês e solicitar? Vocês vão até elas e tiram lá, tipo, não sei quanto tempo dura essa ação entre os funcionários, é isso? É, assim, olha, geralmente a gente passa através do e-mail, né, que é ligafemininaivoti.gmail.com E esse e-mail a gente vai recebendo, então, a proposta da empresa, tá? A cada ano, como a Jessy já comentou, a gente agia de outra forma em anos anteriores e a cada ano vai se dificultando, porque as coisas vão ficando mais caras, a saúde fica mais cara, né, tudo tá aumentando. E o nosso poder aquisitivo dentro da liga depende muito das ações do social e de como as pessoas enxergam a instituição e ajudam, porque tudo é um trabalho voluntário. Ninguém lá dentro da liga, diferente de outras ligas, que tem funcionário, né, que tem secretário, que tem, inclusive, algum consultório médico, tá, que o prédio comporta e daí precisa de vários subsídios pra isso, tá? A nossa liga de voti, não. Então, assim, olha, é totalmente trabalho voluntário, tudo que a gente tem encaixa, tá? É prestação de contas séria com contador, com imposto, né, da Receita Federal, pagando ou não, a gente tem que prestar contas com a Receita Federal, tá? Então, tudo isso é uma forte demanda que a gente tem a cada ano. Então, o que a gente se colocou agora há pouco tem muito a ver com isso, que agora no Outubro Rosa, anteriormente, a gente dava oportunidade pra vários exames, agora não mais. Agora, ou a gente atende a mamografia, ou a gente atende se a pessoa, por exemplo, já fez a sua mamografia e necessita de uma ecografia pedido médico, ou se a pessoa já fez a mamografia e tá com um problema de pele. Então, a liga abre o Outubro Rosa pra essas três oportunidades, mamografia, ou ecografia mamária, ou exame de pele. Porque nossa região é uma região de pessoas claras, né, prioritariamente de descendência alemã, e tem muitos problemas de pele, né, devido até à questão genética, sol, seja lá o que for, né? Então, assim, olha, é nesse sentido que a gente coloca que a comunidade, tanto as comunidades de Ivotil, Indolfo Collor, de Presidente Lucena e São José do Hortêncio, eles têm que se conscientizar que a liga vive de doações, de contribuição, né? Nós somos agraciados dentro do município de Ivotil, com o fomento que a Prefeitura de Ivotil tem nos dado, já fazem o quê? Uns quatro, cinco anos, né? Mais ou menos, tá? Vamos dizer, o que ela contribui, o valor total que ela contribui durante o ano, nós gastamos no Outubro Rosa, mas já nos é importante. Exatamente. Agora, as outras cidades também têm que se dar conta disso, né? Nós estamos em negociação, né, com, vamos dizer assim, eu acho que com o município, não sei se é o... É, o Presidente Lucena e São José do Hortêncio, os dois, né? Para eles fazerem algo para ajudar a liga também, né? Também. Porque nós... É um investimento na saúde. É um investimento e, assim, eles, quando eles pedem para nós, quando o caso é sério, hoje, inclusive, já atendi alguém, né, que é lá de São José do Hortêncio, nós não estamos presentes lá na nossa sede, mas a gente está sempre... Não, por isso que eu digo que é todo dia, né? É. O presencial é lá terças e quintas à tarde. Terças e quintas, mas fora disso, o telefone é no privado, é no da liga. Sim. Então, é essa importância que a gente vem aqui também fazer na campanha autobrosa, é chamar atenção, né, para o fato de que nós precisamos continuar o trabalho da liga, são 25 anos trabalhando em prol do próximo, sem cobrar absolutamente nada. Nenhuma das voluntárias, tudo que a gente tem, todos os apetrechos, todo o brote, todo o material, tudo é pago. Ninguém ganha nada na liga. A gasolina, inclusive. A gasolina. Deslocamento para vir aqui hoje. Deslocamento, tudo. Tudo é pago pelas voluntárias, quer dizer... Hoje é por tua conta, governante. Hoje é por minha conta. Hoje é por conta da Claudete, que nós viemos de carona com ela. A gente está indo pela reta final do programa e eu sei que tem mensagens aí que vocês querem deixar, né, mas eu vou começar aqui com as duas que não vão dar mensagem, que é a Gessi e a Claudete e depois a Márcia e a Janusa têm uma mensagem para a gente finalizar o programa. Gessi, obrigado, parabéns pelo trabalho voluntário que tu realiza lá. Quantos anos já de liga? Doze. Doze anos já, voluntariamente, na liga de Votia. A Gessi Moraes, parabéns pelo trabalho, luz divina no teu caminho. Eu que agradeço. Quando precisar de um... para arrumar o ar condicionado, eu vou lá, né? Certo. Obrigada. Brincando, outro dia a gente estava brigando lá com o controle do ar condicionado, né, Gessi? Mas deu certo, né? Deu certo, deu certo. Então, tá, eu agradeço pela oportunidade que recebemos hoje aqui, né, para podermos passar o nosso trabalho, né? Sim. E dizer que a liga estava aberta para os munícipes do... Dessas quatro cidades aí. Nós temos... daí a São José do Hortêncio, Linha Nova também, tem gente. Ah, Linha Nova. Linha Nova. Presidente do Sena. Aí se enquadra Nova Vila, que daí faz parte... uma parte faz parte para o presidente, a outra Ivo Tia. E picada feijão também, nós vamos... Sim. Chegar a fazer... visitar eles e fazer levar palestra, e fazer agendamentos. Legal. Parabéns. Isso aí. Fora as empresas, então, ainda. Isso aí. Claudete, qual é a tua mensagem? Obrigado. Parabéns pelo trabalho voluntário. Em nome das pessoas assistidas, eu agradeço o espaço e peço uma pensum especial de Deus, que Ele olhe por todos nós, que a gente possa continuar trabalhando, né? Em muitos anos, com muita saúde, fé e... E é isso. As pessoas se conscientizem e façam um trabalho voluntário que faça muito bem. Muito bom. Márcia, tu tem uma mensagem para nós, Márcia? Sim, eu tenho uma mensagem que eu compartilhei hoje, que foi de... Dois anos atrás, quando eu descobri o câncer, e que hoje veio a lembrança, né? Ah, sim. Que quando começou o outubro... Hoje você também está nessa época, hein? Sim, eu comecei as quimioterapias em outubro. Olha aí. Em outubro eu fiquei caraquinha, agora veio todo encaracolado, tô adorando o novo visual. E então, mas foi bem no mês de outubro, que eu passei por todo esse processo. Muito bem, parabéns. E aí veio essa... Obrigada. Veio essa lembrança hoje, e daí eu disse, vou ler. Começou o outubro rosa, o mês de alerta à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Para nós, que já estamos no processo, cabe uma reflexão. O câncer vence quando rouba o nosso sorriso, a nossa força interna e a nossa vontade de viver. O câncer vence quando a esperança morre e perdemos a nossa fé. Então, sigamos olhando para o alto e permitindo Deus agir no processo. Sim, para que além da cura da doença, ele curar as nossas feridas da alma, nos libertar e nos fazer mais que vencedoras. E acreditar sempre. Que lindo. Muito bom. Janusa, qual é a tua mensagem? Obrigado, parabéns pelo trabalho voluntário. Bom, para fechar então, diante dessas mensagens maravilhosas aí, só uma pequena reflexão. Acho que nós poderíamos fechar os olhos e refletir. Como foi o meu mês e o que está por vir? O que eu fiz para me melhorar? O que eu fiz para contribuir? O que eu fiz para chegar aonde eu estou hoje? O que me tornei? Então, se cada um de nós tivesse essa reflexão, um momento do dia, que hoje é dia 2, né? Essa noite do dia 2, início de outubro, já chegando no final do ano, vamos colocar, seja lá qual for a sua crença, mas vamos colocar o amor acima de tudo. O amor que a gente tem que ter por nós e ao próximo. E que alguém do alto nos abençoe, né? Amém. Amém. Obrigado, obrigado, que bela mensagem. Obrigado ao Vitor e ao Bruno aí na Central Técnica. Obrigado a você que esteve acompanhando o nosso programa. E amanhã, 8 da noite, a gente está de volta aqui na programação da Vale TV. Uma excelente noite, que Deus ilumine o caminho de todos e que todos tenham saúde e paz. Amém. Amém. Amém.